Muito bem, eu tenho na outra linha o deputado federal Paulo Bornausen, do Democratas. Como vai, deputado? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. O senhor acompanhava a entrevista que fizemos com o deputado Claudio Vinhatti. Alguma observação importante o senhor gostaria de acrescentar? Muitas observações, Mário. Primeiro que o deputado Claudio Vinhatti, ele fala muito tranquilo, mas falar tranquilo não significa estar falando realmente a realidade, aquilo que está acontecendo. A média nacional de corte foi 25% Mário. Em Santa Catarina foi mais de 50%. Só aí, a gente já começa a ver que essa história de dizer que todo ano se mexe no orçamento, realmente, todo ano se mexe no orçamento. Mas o dobro, mais do que o dobro do corte da média nacional para Santa Catarina, esse assunto começa a chegar a uma discriminação da grossa, uma perseguição realmente com o nosso Estado. A falta de prestígio dos políticos, principalmente aqueles que são ligados ao governo federal, ao pessoal do PT, como Claudio Vinhatti, que acabou de ligar. Cheio de justificativas, mas na verdade não justifica exatamente esse corte o dobro da média nacional. Depois, olhando o decreto que o presidente Lula assinou, tirando o dinheiro de Santa Catarina, você vai ver que o dinheiro não foi para cortar, para fazer economia. O dinheiro foi transferido para outros lugares, para outros projetos, em outros lugares do Brasil. Para você ter uma ideia, Mário, Santa Catarina ficou com 141 milhões, enquanto Rondônia ficou com 221 milhões. A Paraíba ficou com 233 milhões. São números que não têm, são incontestáveis. O Ceará ficou com 231 milhões. Mas o senhor acha que, ao invés de perseguição a Santa Catarina, não seria uma maior aproximação a esses outros Estados, digamos, uma força política regional mais fortalecida? Não, Mário, não é não, porque o que faz a líder do governo, o senador Ideli, defendendo o Lula no indefensável o tempo inteiro? Ela merece muito mais que uma bancada inteira para fazer um trabalho desse, que é só para o presidente Lula, contra todo o povo de Santa Catarina, contra toda a opinião pública nacional. Ela se presta esse serviço e recebe aqui agora esse tipo de resposta. Quer dizer, aqui em Brasília eles estão se lixando para Santa Catarina. O governo do PT se lixa para Santa Catarina. Outra coisa, esses 50 milhões que foram fortes... Mas o PT tem representantes nesses outros Estados também, não tem? Não, tem representantes, Mário, mas a questão não é essa. A questão é o que o presidente da República corta aonde. Ele que faz o corte, não é ninguém. O decreto é assinado por ele. Esse decreto foi assinado 11 de agosto. Então os cortes foram feitos pelo presidente da República e os maiores cortes foram feitos no estado de Santa Catarina. Que é onde ele veio aqui, inclusive na enchente, dizendo que ia mandar os recursos. Eu quero lhe dizer que esse dinheiro da enchente, dos 360 milhões que nós conseguimos carimbar, Mário, o PT não queria, o senador Ideli não queria. Diziam que não, não precisa, porque o presidente não disse que não vai faltar dinheiro. O que aconteceu desses 360 milhões, até o dia de hoje, 120 milhões, que são exatamente essa rubrica da recuperação, ou não da recuperação, da prevenção, os fundamentais para o futuro, não veio um real para Santa Catarina ainda. Eu estou dizendo isso aqui para você, como presidente da Comissão de Acompanhamento da Tragédia, Comissão Externa da Cama. E pior, tinham mais 50 milhões que nós conseguimos na visita do relator, você vai se lembrar, Mário, e o seu ouvinte também, nós trouxemos o relator do orçamento do ano passado da Santa Catarina, bem assim, das enchentes, e ele prometeu pegar essa rubrica, que era também de prevenção a distância, e aumentar de 20 milhões para 50 milhões, ele fez. E agora, para a nossa surpresa e indignação, e revolta, a emenda foi zerada, e esse dinheiro foi levado para outros lugares, saiu de Santa Catarina. Então não adianta dizer que PAC de macrodrenagem, isso, aquilo, esse PAC é todo Marte, é só promessa. Não há um real ainda desse PAC de macrodrenagem em Santa Catarina. Há uma promessa, e ele citou Itapema, 40 milhões em Itapema, e o PAC de macrodrenagem em Blumenau, não chega a 60, 70 milhões. O que é que tem 40 milhões em Itapema? Tem, porque lá é administrado pelo PT. Então, Itapema não sofreu na enchente. Por que que recebe 40 milhões de macrodrenagem, e Blumenau recebe 70, e Itajaí recebe 40? Também, ou 36, que é o número de Itajaí. O que eu coloquei, o deputado Cláudio Vinhatti, eu faço a mesma proposição, o senhor tem que mudar essa forma absolutamente amigável de se distribuir emendas, de se aprovar emendas, de se cortar? Olha, com certeza, Mário, uma coisa tem que ser feita. Mas olha, fica mais do que claro, Mário, que a política também tem que ser feita por discernimento e responsabilidade. Se a regra é essa, é dificílimo mexer na regra, porque se fosse fácil já teria sido mexido. Jordano Blumenau, quem disse? Que é a história, exatamente, que é a história do orçamento impositivo, que eu sou favorável também, mas isso é tudo um discurso. A prática é o seguinte, o presidente da República tem a responsabilidade exatamente para fazer o que está fazendo agora. Então, se ele usa um critério ideológico, partidário, para fazer cortes e fazer inclusões em orçamentos, para você ter uma ideia, Mário, do que eu estou falando, estados que são governados pelo PT no Brasil tiveram cortes de 23%, 20%. Agora, Santa Catarina teve esse corte acima de 50%. E agora, quando chega aqui em Santa Catarina, nas nossas emendas de bancada, a emenda que ia para o Vale do Itajaí, de 50 milhões de reais, para a Foz do Vale do Itajaí, para a prevenção dos desastres, de enchentes, foi cortada a 100%. Em compensação, uma que está colocada para Joinville, de 19 milhões e 900, não houve corte nenhum. Ela ficou inteira. Por quê? Porque Joinville está sendo governada pelo PT nesse momento. Nada contra o recurso de Joinville, mas não é certo você tirar 100% e deixar 100% do recurso de uma cidade administrada por um partido que é do Presidente da República. Então, houve aqui uma discriminação, tanto no corte geral do nosso Estado, como na destinação do corte interno das nossas emendas. E essa história da universidade, isso é uma vergonha. No dia que se cria a universidade, se faz um corte de 6 milhões, 525 mil, deixa de 7 milhões e 250, ficam 7 mil, ficam 725 mil reais e vem dizer que tem outro orçamento. O orçamento é um só da União. Então, esse dinheiro aqui, era o dinheiro que teria que ser usado para a construção. Se saiu daqui, foi para outro lugar, não vai ter na construção da Universidade de Chapecó. Vai ficar na conversa. Provavelmente vão fazer isso em ano eleitoral, em vez de fazer nesse ano. Eu estou colocando isso com tranquilidade, viu, Mário? Eu sou oposição, quero que as coisas dêem certo, não torço para que o pior aconteça, mas quando você vê o pior em atos oficiais, você tem que denunciar e ficar indignado. E é isso que eu estou nesse momento. Eu estou denunciando e estou absolutamente indignado com a situação. Agradeço a sua participação conosco. Eu que agradeço, Mário. Um grande abraço. Obrigado. Deputado Federal Paulo Bornauzi.